As imagens fantásticas, o pessoal se abraçando ali, porque dentro do campo não foi isso que a gente viu, infelizmente. Se a gente tiver as imagens, aí a gente pode comentar em cima, daí um festival de rojões, um festival de provocações, olha ali, bombas, né? Isso aí é um bando de vagabundo. Calma, calma, é o seguinte, é lamentável o que acontece, né? Daí eu acompanho o jogo de casa, vi pela televisão, começo a pensar que talvez seja melhor... O que é isso? Isso são os comandos que vêm do... Esse pessoal que faz essa baderna, essa fusarca toda, são os comandos que vêm dos bairros, entendeu? Nada contra o pessoal dos bairros. Mas o clássico tem que ser de uma torcida só. Exatamente. Tem que só ter a torcida do bairro. Não, não, mas não tem nada a ver com o pessoal dos bairros. Ali só tem marginal, ali só tem bandido, vagabundo, canalha, capajé. Mas é que fala o seguinte, é que fala o seguinte, o problema são as organizadas. As organizadas, se você vai na sede de fanático, furo independente e império ao viver, não tem isso aí. Isso não existe. Se você foi lá, fez a matéria, não existe. Daí o seguinte, o que acontece? O pessoal que vem do... O pessoal que vem, nada contra o pessoal da periferia, dos bairros, mas tem os comandos dessas torcidas que não têm ligação direta com a torcida. Exatamente. E esse pessoal que são arruaceiros, que ficam fora do estádio, que brigam. Então vai chegar a hora da torcida organizada, oficial, das torcidas, se conscientizarem que eles têm que se afastar desses comandos. Não, um comando não tem, um comando lá na Zona Norte, de alguma... não tem, não pode usar as cores da torcida. Porque o que acontece? O comando acaba queimando um trabalho bonito que é feito pelas organizadas. Eu sou favorável a partir de ontem, depois do que eu vi, e vou levantar essa bandeira, de uma torcida só no clássico. Que um ano seja assim e acabou, não tem condições. E para quem não sabe, Alfonso, esse tipo de atitude, Carol, me desculpe, esse tipo de atitude pode fazer com que Atlético e Coritiba, Cacias, percam os mandos de campo. Porque o árbitro... O Wilson Micinemi relatou na súmula. E fez bem de relatar. Todo mundo viu, fez bem de relatar. E que muita gente se machuque, né? Olha só o que Cardoso diz aqui. Teve até garrafa arremessada contra a gente. E olha que fico sempre na Madre Maria, lá na frente do setor de cadeirantes. Mas longe da confusão. Conseguiram acertar lá onde fica o pessoal mais velho, com muita família, criança. É uma vergonha. É uma vergonha. Aqui tem um depoimento meu no Orkut. O Kiki Cardoso, Alfonso, você é um cara responsável e que todo mundo ouve. Faz campanhas sensacionais como trazer a Copa aqui para a gente. Pelo amor de Deus, peça providência às autoridades. Hoje na Baixada, o que se viu nas arquibancadas foi uma verdadeira guerra de bombas. Assisto aos jogos na Madre Maria Inferior, na frente do setor de cadeirantes. Veja bem, cadeirantes ali, pessoas com deficiência física e o pessoal e os espertos jogando bomba. É clássico com uma torcida só. Vou levantar essa bandeira. Obrigado por lembrar da gente. Já fizemos outras campanhas e vou, por um ano, eu vou defender essa bandeira de um clássico com uma torcida só. Quem sai perdendo? O nosso futebol. Mas do jeito que está, a barbárie não dá mais para convir. Esperamos que a polícia que filmou pegue esses baderneiros aí, esses caras que arremessaram bombas e tal, e suspenda-os por, no mínimo, dois anos que eles não possam entrar no estádio. Mas que suspenda? Esses bandidos têm que ser presos, Caxias. No dia de jogo, ele se apresente para fazer um atendimento público, fazer uma assistência a alguém. Não dá mais para admitir esse tipo de coisa. Agora, é clássico de uma torcida só. É clássico de uma torcida só.